Vídeo de notícias no ar, Doramas, porque tem um retorno de Leme Ho com data oficial e o melhor de tudo para a Netflix. Sou o John King sendo pai pela segunda vez e um monte de outras histórias maravilhosas chegando por dentro das últimas notícias aqui no canal Comigo Depois da Vinheta. É isso mesmo, Doramas. De volta com tudo para você que ama as melhores histórias. E você sabe aqui as notícias em primeira mão, como é o caso que nós contamos recentemente de Doramas que estão abrindo o ano. Mas aqui no Brasil o nosso coração vai ficar ainda mais aquecido porque não vai ter só Doramas. Astros queridinhos estão chegando e chegando com tudo. No último vídeo nós contamos de que? Astros que também estão chegando por aqui. E o Paco Bogum que está meio que namorando o país para poder confirmar uma data e também apresentar o seu fan meeting. Entretanto, não é nenhum desses aí que nós já comentamos não. É um nome completamente novo. Mas antes de contar para vocês, está gostando do vídeo de hoje? Fica mais pertinho, deixa o seu like e comenta aqui sobre as novidades dos Doramas que você está esperando sobre o seu astro queridinho. Porque assim, aqui tem muita notícia boa. Faça parte desse canal que também pode ser um pouco seu. Hoje nós estamos falando do astro que já tem, não uma, mas sim duas datas confirmadas aqui para o Brasil com seu fan meeting. O sol da meia-noite é o nome bem proposital. Porque assim, na Coreia está de noite, aqui está de dia e tenho certeza que vai trazer muita luz para quem tem dinheiro. Porque sim, eu já falei para vocês, preparem um bolso, coloquem a mão aí na carteira. Porque um monte de astros vem e quem vem é o Lee Junho. Lembra quando ele foi Pong lá em Walk of Love e também foi um seu poderosíssimo na história de sorriso real? Esse astro icônico veio do K-pop, vocês sabem disso. E ele vai entregar tudo e mais um pouco nessas duas datas, dia 1º e dia 2 de março de 2025. Mas quem foi o estado agraciado com a presença dele, com esse agendamento é justamente São Paulo. Pois é, se você é de São Paulo ou pode ir para lá, fique atento no canal porque a qualquer momento podem sair novidades a respeito da venda de quando vai ficar disponível e valores a respeito desse encontrinho de fãs. Mas é todo o nosso apoio e que continuem chegando mais astros queridinhos aqui no Brasil. Porque sim, 2025 promete, promete muito. E eu já comentei em alguns vídeos aqui no canal para vocês como nos doramas que estão chegando em 2025 pela Netflix. E sim, ela conseguiu antecipar e a gente comentou no último vídeo de notícias sobre o Lemi-Hook que estava cotado para chegar sim na primeira semana de janeiro em 2025. A surpresa é que When Gossip Starr, ou Ask the Star, ou Quando as Estrelas Pofocam, Perguntinha as Estrelas, é um drama onde ele é o protagonista, onde ele vive, um médico ginecologista, que vai simplesmente partir para o espaço através de uma missão especial. É uma comédia romântica, sim, uma das mais caras de todos os tempos, mais de quatro anos de produção e finalmente vai ser no dia 4 de janeiro. Vocês sabem que ainda não tem confirmação sobre a transmissão simultânea, pelo menos a Netflix ainda não confirmou, mas já postou no próprio canal do YouTube que essa data é real e vai vir todo final de semana. Sábado e domingo, capítulos desse drama, que com certeza vai chegar aqui no Brasil dublado. Então se você estava com saudades do Lemiro esperando esse drama, fique à vontade para poder curtir. Obviamente vai ter vídeo aqui no comentário, obviamente vai ter vídeo aqui no canal comentando todos os episódios, fiquem ligadinhos então. A ideia é que chegue também para o Brasil de forma simultânea e nós vamos comentar para vocês, porque a Dona Netflix está preparando muitas e muitas histórias, doramas, inclusive em segundas temporadas e tudo mais, que a gente também comentou aqui no canal. Vamos chegar um pouquinho aqui para a nossa realidade, o mês de dezembro que está ainda mais próximo do que janeiro e comentar que a Dona Netflix atualizou os doramas que estão vindo aí. Lembra que eu comentei para vocês o dorama da Nanao, um dorama japonês onde ela vive uma secretária, na verdade uma funcionária de escritório? Pois é. Este ícone está de volta e para o Brasil a data oficial de estreia desse dorama é 14 de dezembro. Já começou a ser exibido lá no Japão, então provavelmente ele vai vir dividido em duas ou no máximo três partes, por enquanto contando apenas com legenda. Uma mulher que sabe se portar muito bem, conversa como ninguém, convence as pessoas, mas uma negação para tratar de informática. Mas no mesmo dia que ela passa na entrevista de emprego para ser representante de uma grande firma no Japão, um outro nerd que é muito pespicaz com números e informática também passa nesse processo seletivo. Obviamente os dois vão se juntar para poder um cobrir o outro ali. Quem não consegue falar em público, para aquele que não consegue mexer com o seu trabalho ali de forma física. E se a gente está falando de novidades, um pouquinho antes, saindo do dia 14 para o dia 12, a Netflix também confirma dorama chegando para a gente. Esse é aquele dorama que já é o segundo ano consecutivo que a Netflix promete, só que dessa vez está oficial na plataforma. Happiness com arranho de uma maravilhosa conta para a gente a história de um mundo vivendo uma pandemia perigosíssima onde as pessoas infectadas acabam se transformando em espécie de mortos-vivos, tipo zumbis, e vão meio que canibalizando os outros. É, dentro de um prédio, eles vão ser os responsáveis por salvar as suas próprias vidas para não contaminar o restante da Coreia. Dorama de ação, todo trabalhado para a gente que ama esse tipo de história com um pezinho lá no apocalipse, dorama. É, finalmente vai chegar, porém, confirmado apenas legendas. Mas, Dona Netflix também está confirmando outros doramas. Infelizmente, a gente tinha contado para vocês que tinha previsão de Love & Contract e também Marry chegarem aqui para o Brasil, só que ficaram apenas para a Coreia, só para a Ásia e não tem previsão de chegar aqui na Netflix. Mas aqui no canal tem a playlist de onde você pode assistir a esses doramas maravilhosos, uma beleza. Entretanto, Dona Netflix não para e já confirmou que tem mais produções chegando aí em 2025 como a terceira temporada de O Desafio dos 100. Lembra daquele reality onde junta um monte de pessoas, atletas e também aqueles que estão dispostos a mostrar que tem o corpo todo trabalhado para vencer desafios? Dessa vez, a terceira temporada está confirmada para 2025 e no final do ano, lá para os meados de outubro, novembro, a terceira temporada de Alice in the Borderland. É isso mesmo, o dorama japonês exclusivo da Netflix vai chegar com sua fase final. Porém, tem muito mais novidades, além desses doramas que estão chegando, tem aço, queridinho, aqui no Brasil e tem uma novidade fofa que eu não posso ficar sem compartilhar com vocês. Lembra que há cerca de um ano, Son John King foi pai pela primeira vez, é isso mesmo, o seu filho nasceu na Itália, é doramas, é um coreano com uma estrangeira tendo um filho na Europa, olha que loucura. Só que dessa vez, ele confirmou ser pai pela segunda vez. Foi no dia 20 de novembro que veio ao mundo a sua filha. E ele está muito feliz por isso. Inclusive, Son John King está confirmado para uma comédia, na verdade, um drama com pitadas de romance, onde ele vai estar ao lado da Shul Wan Hae, e eu vou contar para vocês no próximo vídeo sobre esses doramas que estão sendo poucos comentados. Entretanto, eu vou compartilhar a minha listinha pessoal de apostas para o ano que vem. Fiquem atentos, porque aqui no canal sempre vai ter novidades em primeira mão. Tudo sobre seu astro queridinho favorito e muito mais sobre os doramas. Novidades você vê aqui em primeira mão. Aproveita, comenta se você gostou do vídeo de hoje, porque em breve nós vamos estar de volta com muito mais doramas. Então, até a próxima. Um grande abraço para todos e tchau! Uuuuuh!